Eu sou um menino meu, não levo a minha terra Falo de um jeito simples, quem não gostou, quem se quer Eu sou já no bique, vim da Nalambique Nossa pintada e bota, por favor que eu sou jique Compre a balada no grau e venho na espera Puxo pra rebolar, a primeira batenda Danço agarrado pra cintura e falo no vidinho E na sua boca, isso me deixa doidinho Ela me olhou safada e adivinou Peguei uma morena que é o pitão E temi na noite, com o mar e com o montel Ela me olhou safada e adivinou Peguei uma morena que é o pitão E temi na noite, com o mar e com o montel Segura a mão lá, rocha galera Eu sou um menino meu, não levo a minha terra Falo de um jeito simples, quem não gostou Quem se quer, você já no bique, vim da Nalambique Nossa pintada e bota, por favor que eu sou jique Compre a balada no grau e venho na espera Puxo pra rebolar, a primeira batenda Eu preciso agarrar pra cintura e falo no vidinho E moro na sua boca, isso me deixa doidinho E pediu pra lá, cantou vai E morou Ela me olhou safada e adivinou Peguei uma morena que é o pitão E temi na noite, com o mar e com o montel E pediu pra lá, cantou segura a mão lá, rocha galera Ela me olhou safada e adivinou Peguei uma morena que é o pitão E temi na noite, com o mar e com o montel E pediu pra lá, cantou segura a mão lá, rocha galera E moro na sua boca, cantou segura a mão lá, rocha galera Ela me olhou safada e adivinou Peguei uma morena que é o pitão E temi na noite, com o mar e com o montel Peguei uma morena que é o pitão E aí Aplausos Aplausos